Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, hoje dia 8 de maio, iniciando o nosso encontro diário todos os dias 17h30, como é de costume, iniciamos o nosso encontro diário com a participação do Hamilton, da HR Investimentos, hoje ele não está podendo participar, está meio enrolado lá com algumas coisas, pediu para que eu tocasse o barco aqui, e a gente, claro, sem dúvida nenhuma, vamos iniciar já o nosso encontro, vamos acabar um pouquinho mais cedo, sem nenhum problema, porque não teremos a participação dele, mas estudaremos os papéis com tranquilidade. Eu coloquei esse destaque aqui, porque através deste botão vocês conseguem acessar o site da HR Investimentos, que é uma empresa de agente autônomo credenciada pela CVMI, né, enfim, autorizada a operar junto a corretora rico, corretora com a qual eu opero também. Ok, então dê uma olhadinha aqui, se vocês acharem bacana, né, entre em contato com o Hamilton aí, e o pessoal que for abrir conta, alguma coisa assim, o Hamilton está à disposição de vocês aí para tirar todas as dúvidas, tá bom? É o encontro diário patrocinado pela HR Investimentos. Muito bem, pessoal, cadastrar o nosso site, em nosso site é importante também, tá participando hoje pela primeira vez, tá chegando agora, já faz o cadastro no nosso site, para que você possa acessar então a área restrita, aqui no menu Aprenda tem muita coisa para vocês fazerem download, programas, apostilas, planilhas, PDF, né, apresentação, PowerPoint, tem um monte de coisa aqui, bem bacana, essa canetinha aqui tem muita gente que me pergunta, pô Osney, eu gosto tanto da sua canetinha lá, me identifico com ela também, tá aqui no menu Aprenda, para vocês poderem fazer download. Também terão acesso a esta aula, como gerenciar suas operações day trade, gerenciamento de risco no day trade, muitas pessoas acreditam que não precisa de gerenciamento de risco quando vai operar day trade, ah, day trade não tem gerenciamento de risco, né Osney? Pelo contrário, gente, pelo amor de Deus, se for operar day trade e gerenciamento de risco, a falência é praticamente certa, tá, então dê uma olhadinha, ah, mas não opero day trade ainda, dê uma olhada, veja como funciona aí o gerenciamento de risco no day trade, bem bacana, é gratuito, é só se cadastrar no nosso site para você assistir, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Beleza, pessoal, nós vamos começar aqui então com o estudo do Ibov, né, nós vamos começar aqui com o estudo do Ibovespa, tá, jóia? Vamos lá. Ibovespa, para quem não sabe, né, faz tempo que eu não explico, é o nosso índice aí mais importante do mercado, ele mostra para a gente como os principais ativos da nossa bolsa se movimentaram, é uma média, assim, entre aspas, né, acaba sendo uma média dos principais ativos, né, então se você olhar no site da Bovespa, a composição, você vai ver que faz parte de Bovespa os principais papéis do nosso mercado. Ele é um índice amplo, não é setorizado, né, então não são papéis só de um determinado setor da economia, indústria, companhias elétricas, não, ele tem empresas de diversos setores, né, o que precisa a empresa para, claro, tem muitas coisas que a empresa precisa para estar dentro do Ibovespa, mas a principal delas é liquidez, número considerável de negócio, né, 80%, ele tem que representar 80% das negociações da Bovespa, ok? Então, com o menor número de ações possível, então, são as principais ações. Hoje uma queda, nada que nos preocupe, porque rompemos a resistência, rompemos de verdade, né, claro que o mercado pode fazer o que ele quiser, gente, ah, rompeu e amanhã ou depois fazer isso aqui? Pode, mas claro que a gente trabalha com probabilidade, isso não é tão provável que aconteça. Eu disse que a gente rompeu de verdade, não quer dizer que a gente vai ficar acima dessa resistência, né, com certeza, porque não existe certeza, infelizmente, mas eu disse que rompeu de verdade porque não restou dúvidas, nós rompemos 52.200 pontos sem sombra de dúvidas, olha onde o mercado veio, 54, né, rompeu ou não rompeu? Claro que rompeu, ficamos aí depois do rompimento mais três dias subindo, né, então foi um rompimento claro. E agora uma volta até as médias móveis. O provável é que o papel não perca essas duas linhas, mesmo com essa queda de hoje, quem sabe dos próximos dias, uma correção depois dessa suada movimentação para romper essa resistência, não perder as médias móveis, né, continue ali trabalhando acima delas, até que busque a região dos 55.500 pontos, que é uma região muito importante para o nosso mercado. Acredito que vá até lá, acredito que o mercado tenha condições de buscar 55.500 pontos, mas não quer dizer que vai de uma vez, né, vai continuar subindo todos os dias, vai subir até chegar lá. Pode ser que suba até os 55.500 pontos, que é por aqui, fazendo zigue-zague. Cai um pouquinho, depois volta a subir, cai um pouquinho, volta a subir, fazendo zigue-zague, tá bom? Então não se preocupe com essa queda, é, ah, eu tenho posição de compra e tal. Claro, você tem que botar seus stops, tem que estar sempre ligado no mercado, mas é comum depois de um rompimento desse aí. Se a gente for pegar os últimos quatro pregões, tirando o pregão de hoje, é uma alta aí de mais ou menos 5%, 4.6, 4.7. Poxa, né, cair agora, respirar é normal. Eu sempre dou de exemplo a corrida, né, uma maratona, imagina o cara lá corre uma maratona de 40 quilômetros, vai. O cara corre uma maratona lá gigantesca lá, 40 quilômetros. Depois ele tem que descansar, ele não vai correr outra logo em seguida. Então o mercado, né, nos próximos dias se tiver mais quedas, é uma correção, é um descanso da força compradora. Mas não que a tendência deve ser revertida do curto prazo, que é de alta, não que é possível e provável que venha para esse fundo, não, nada disso. Um descanso até a região das médias móveis, ou quem sabe até essa região que era resistência pra se tornar um suporte, né, porque é o padrão chamado inversão de polaridade, inversão de polaridade. Uma região que tinha dificuldade de ser rompida, né, batia e caía, batia e caía, tende agora a bater e subir. Ok? Maravilha. Tem os papéis de posição, pessoal, vou fazer um pouquinho diferente hoje aqui, tá? Eu vou ver os papéis de posição aqui, vou cantar eles rapidinho aqui, BRFS3, BTOW3, QGEP3, Bradesco, GRND3, bom, de cabeça agora que eu me lembro são esses papéis aqui. Vou dar uma conferida rapidinho, só pra desencargo de consciência, né, só um pouquinho, deixa eu ver aqui no e-mail. BRFS3, BTOW3, BTOW3, Cielo, tem Cielo também, Cielo, ok, beleza, acho que é isso aí. Tá, e depois a gente dá uma olhada aí em alguns papéis que a gente não tá olhando ultimamente. Ok? Pessoal, hoje o Matheus não está presente com a gente aí, tá bom? Se vocês ficarem aí em contato com ele pelo chat, tá bom? Ele não está aí com vocês hoje, tá? Bem corrido no escritório aqui, o Hamilton não conseguiu participar agora no início, o Matheus também não está participando, então eu tô sozinho hoje. Pô, tamo falando aqui sozinho, Osney, tamo deixando recado e ninguém tá respondendo. Pois é, eu estou sozinho, ok? Vamos lá. BRFS3, então vamos lá pro BRFS3. Papéis de posição, uma passada bem rápida, BRFS3, opa, acho que de ter errado, BRFS3, beleza, tá na tela. Pessoal, mesma coisa pro Ibovespa, tá? Olha o tanto que esse papel subiu, a gente entrou nele aqui, se a gente for ver, né, de onde nós entramos ali até então, uma alta de 13%, né, numa paulada só praticamente, poucos dias caindo e foram poucos dias mesmo, né, caiu aqui, caiu aqui, não fez nenhum movimento de baixa. Aqui fez um movimentinho de baixa, foram três dias ali, mas poxa, é comum, é normal o papel recuar pra depois voltar a subir de novo e tal, então podemos esperar pros próximos dias aí uma correção. Se ela não ultrapassa os R$48, média mais longa, por quê? Dentro da tendência de alta, deve sentir suporte e voltar a subir na região das médias móveis. Lembrando, stop pode ser utilizado as médias móveis como referência, então abaixo dos R$47,50 acho interessante. BT-OW3, um dos poucos papéis que subiram hoje, R$27,10 a máxima de hoje, foi próximo da máxima de ontem, R$27,42, ontem nós tivemos a máxima de R$27,34, né, a máxima do dia de ontem, mas beleza, o papel não caiu, no dia que o mercado caiu, o papel hoje subiu 1%, 1,12, beleza, 28,20 é a nossa primeira realização parcial de lucro, ganhando três vezes mais o risco da operação. Foi uma operação não comentada aqui, mas sim um vídeo postado no YouTube, que vocês também puderam assistir e acompanhar pra poder estudar também. Não tem o que fazer, tá bonito, tá legal, vamos ver como o semanal vai fechar, tem só mais um pregão de amanhã, fechando uma vela assim no semanal vai ficar muito show, né, uma forte alta aí, e quem sabe o papel não alcança lá até o topo anterior do gráfico semanal nessa pegada já. O nosso objetivo principal ali, o nosso primeiro objetivo 28,20, chegou ali já vamos realizar parcialmente, né, então vender uma parte dos papéis, mas quem sabe já não chega no objetivo lá, que é o topo anterior, 29,10. QGP3, outro papel também que eu não coloquei aqui no, não foi visto aqui no encontro diário, eu coloquei um vídeo no YouTube, também subiu hoje, né, um dos poucos papéis que subiram, 1,80 de alta hoje, beleza, maravilha. Então, olha a média mais longa, 8,40, que beleza, por quê? A entrada foi a 8,50, se a gente trouxer stop logo abaixo das médias móveis, por exemplo, 8,34, né, a gente diminui ainda mais nosso risco, já cai pra 16 centavos o tamanho do nosso risco, olha que beleza. Quando nós entramos na operação, nosso risco tava aqui, ó, abaixo dos 8,20, né, então entramos a 8,50 com stop abaixo dos 8,20, era 30 centavos de risco, hoje a gente já tem um risco de 16 centavos, olha que maravilha, olha que gestão de uma operação, né, como é bacana, é isso que nós temos que fazer, pessoal. Se vocês pegarem aí, vamos colocar como estudo de caso, tá, estudo de caso, se vocês pegarem as histórias de grandes investidores, famosos aí, escritores e tudo mais, vocês vão ver que o sucesso deles não está ligado nas operações feitas com dezenas de indicadores acertando as operações e tal, não, sempre está ligado ao risco, ao risco. Pessoal, isso aqui é a chave do negócio, é o segredo do negócio, né, então, não é como ganhar, é como não perder, o grande segredo aqui não é como ganhar, ah, como que eu faço para ganhar, não, como eu faço para não perder, e eu sempre digo, um dia que estiver bem famoso, sim, sabe, uma fila de pessoas para fazer o nosso curso, eu não vou nomear os nossos cursos, aprenda a ganhar na bolsa, aprenda a operar na bolsa, não, vai ser aprenda a perder na bolsa, esse é o meu sonho, o dia ainda eu vou realizar esse meu sonho, aprenda a perder na bolsa, mas como assim eu vou aprender a perder, eu quero ganhar, pois é, mas para ganhar tem que saber perder, se eu colocar hoje um nome assim, ninguém vai fazer o curso dos Ney, né, eu não vou fazer esse curso, esse cara está louco, vai me ensinar a perder, eu quero aprender a ganhar, mas o dia que eu puder, eu vou fazer, se Deus quiser, né, então a gente pensa dentro do mercado, mais ou menos aquela estratégia do futebol, que o melhor ataque é a melhor defesa, alguma coisa nesse tipo, né, eu sei que no futebol é o contrário, né, melhor defesa, melhor ataque, enfim, não adianta nada a gente fazer 20 gols no jogo e tomar 21, a gente vai perder, não adianta nada eu fazer 10 gols e tomar 11, a gente vai perder, é mais ou menos essa a nossa ideia, eu não posso sair perdendo um monte de dinheiro, então olha só, mudando o stop, mexendo bonitinho, daqui a pouco, nossa entrada foi lá nos 8,50, daqui a pouco essa operação não traz mais risco, daqui a pouco essa média móvel está subindo aí, está lá na casa dos 8,70, pronto, a gente já traz o stop para o bar dos 8,70, por exemplo, e não corre mais risco, se cair, a gente sai a 8,69, ganha lá 19 centavos, que não é muita coisa, o papel já está dando para a gente 56 centavos, mas pode dar ainda mais, deve dar ainda mais, e a gente sai da operação, fica bem tranquilo na operação, porque se der tudo errado, a gente sai com lucro ainda, tá, isso é muito importante, essa situação é bem agradável, tá, bem agradável. BBDC4, BBDC4, uma operação também que já está bem tranquilo, já está com stop acima de preço de custo, a gente entrou na operação lá embaixo, na casa dos 25, né, 25 e alguma coisa, hoje a média móvel mais longa, 32, então stop abaixo dos 31,50, e se o papel cair, a gente já está rompendo o topo histórico, caos, né, rompeu lá os 34 e alguma coisa, ontem fechou muito bem, mas, ontem fechou muito bem, desculpa, hoje já está recuando e tal, e agora? Normal, gente, normal, né, vamos acreditar que o papel vai fazer isso aqui, pode ser que não faça, sim, mas estamos falando de probabilidade, vamos acreditar nisso, papel agora rompendo o topo histórico, assumindo tendência de alta novamente, deve sentir suporte na região das médias móveis, tá bom? Vamos lá, maravilha, GRND3, GRND3 tem que romper, pessoal, essa região aqui, ok? 15,40, e eu acho que, não vou nem ficar falando muito, porque é uma operação que, sei lá, poucas pessoas devem estar acompanhando ainda, porque foi alterado stop algumas vezes, em três locais diferentes, né, então, é, muitos já fora da operação, né, claro que aqui o intuito é estudar, né, não é falar para vocês comprarem, falar para vocês venderem, então, anotações de estudos, fizemos anotações de stop aqui, anotações de stop aqui, é, é, desculpa, não é aqui não, é aqui, anotações de stop aqui, e daí a mínima desse dia foi abaixo dessa mínima aqui, né, preço de curso também, enfim, mas precisa romper, e lá os 15,40, para que fique interessante, né, para que realmente consiga nos trazer um bom resultado. Cielo, essa aqui, o candle de ontem muito ruim, né, o engolfo de baixa, só que não fez nova mínima, tá, detalhe aqui, pessoal, que não fez nova mínima, isso é importante. O gráfico de 60, pessoal, vamos torcer para não perder aí esses 38 e, vamos botar aqui 38 e 50, tá, então, a nossa entrada foi aqui 37,10, 37,20, o papel buscou o objetivo da operação, que era aqui, né, nessa região aqui dos 39, tá bom, era aqui, buscou, aqui na pontinha dessa, 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 dessa reta aqui, e, e beleza, realização parcial de lucro, saída de parte da posição, e agora aqui montou um suporte nessa região dos 38 e 50, 38 e 60, por isso stop do resto da posição 38 e 49, torcei para não perder, né, para que continue a subir, só que é normal, gente, esse papel aqui corrigir, olha só o gráfico diário, que bonito, né, a gente entrou no rompimento desse triângulo pelo gráfico de 60, pegamos esse movimento aqui, e, e agora tem suportezinho nos 38 e 50, mas olha só, olha o gráfico semanal desse papel, como é que tá, está esticadaço, não que tá caro, não é isso que eu tô querendo dizer, tô falando que tá longe de média móvel, pode voltar a qualquer momento, né, então, é isso aí, conseguimos botar dinheiro no bolso, é o que importa, olha o gráfico mensal desse papel, olha só, né, mês passado fechando muito bem, mês retrasado também, mês de março, então, uma volta, uma queda aí, é comum, é normal, né, então, vamos aí colocar esse stopinho para que a gente não passe a pulo, é, beleza, 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 vamos lá, tem pedido aqui de uma pessoa, eu só não anotei o nome dela, se não me engano é Tiago, tá, se não me engano é Tiago, KLBN4, gráfico diário da KLNB4, diário, 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 gente, bem bagunçado, né, bem bagunçado, total bagunça, ok, para cima, para baixo, para cima, para baixo, respeitou média móvel aqui, foi lá, passou para baixo, passou para cima, passou para baixo, uma bagunça feia aqui, tá, bem complicado, fazer alguma operação, não quer dizer que a empresa não preste, mas olha aí que coisa horrível, né, que gráfico ruim, sem tendência, tá, então, precisamos aguardar a formação de tendência aí do papel, tá bom? Se eu tivesse, stop abaixo de algum fundo aí, se eu tivesse comprado abaixo dos 2,10, ou abaixo desse fundo aqui, que seria 2,5, tá, ou stop aqui, que seria abaixo dos 2,10, se eu tivesse, como eu não tenho, nem me interesso, fico de fora, tá bom? Vamos lá, também pedido do nosso colega, MGLU3, olha, papelzinho querendo ir, hein, papelzinho querendo ir embora, é, mas está meio bagunçado, viu gente, não está, as coisas não estão muito claras aqui para o Magazine Luiza, olha, eu botei o gráfico semanal, é o seguinte, quando você olha, vamos botar aqui estudo de caso, tá, estudo de caso, vamos lá, 15, 15, 15, beleza, olha só gente, quando você olha um gráfico, você está olhando o gráfico diário, tá, vou dar uma olhinha para vocês agora aí de graça, hein, aproveitem, você está olhando aqui o gráfico diário, a primeira coisa que você deve fazer, quando você bate um olho no gráfico, ou melhor, a primeira coisa que eu faço, que eu acredito que vocês deveriam fazer, é observar a tendência, opa, o papel tem a tendência de alta, ou o papel tem a tendência de baixo, é isso que eu olho, é o primeiro item da nossa checklist, olhando o gráfico diário, se eu pegar daqui para frente, vou apagar todo esse passado aqui, olha lá, se eu pegar só esses últimos movimentos, eu vou falar que está em tendência de alta, correto? ó, topos e fundos ascendentes, outra coisa que me ajuda a identificar a tendência são as médias móveis, preço trabalhando acima delas, não tem erro, se eu olhar daqui para lá, tendência de alta, só que daí eu tenho um histórico maior do papel, né gente, o papel não começou a ser negociado hoje aqui, o papel vem lá, 2012, 2011, nem sei quando foi o IPO desse papel aqui, 2011, começou a ser negociado, então eu tenho todo o histórico, aí eu olhando o histórico e eu vejo que tivemos um topo aqui, nessa região onde o papel está hoje, ou seja, no passado, não me perguntem por quê, o papel estava subindo, 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 chegou nessa região, tomou uma paulada e começou a cair, por quê? Não sei, mas aconteceu isso, opa, e o papel hoje está no mesmo ponto, o que você pode imaginar? Outra paulada para começar a cair, é, e por que isso? Porque o mercado tem memória, a gente não precisa ter memória boa, porque a gente tem gráfico, eu não preciso lembrar que lá em janeiro de 2014, o papel chegou perto dos 8,50 e caiu, e veio buscar 5,80, eu não preciso ter boa memória, o gráfico me faz lembrar disso, a cada momento que eu olho ele, mas mesmo aqueles que não tem gráfico, tem memória, o cara que acompanha o Magazine Luiza, ele lembra que há 4, 5 meses atrás, em janeiro desse ano, o papel chegou 8,50, tomou uma paulada e foi para 5,80, ainda mais se ele tinha os papéis, em carteira, você acha que ele não vai lembrar? Ele vai falar, nossa, a última vez que o Magazine Luiza chegou 8,50, o papel derreteu, e foi lá para 5,80, ele vai lembrar, principalmente se ele tiver posição, e ele vai ficar com medo, ele vai falar, nossa, será que vai acontecer de novo, de voltar lá para o 5,80? E esse medo pode gerar nele, uma vontade de vender, ah, eu vou vender, mesmo que eu tenha comprado aqui a 9,80, é melhor eu vender ele aqui agora a 8,50, e ter um prejuízo de 1,30, do que ver o papel voltar para 5,80, e ter um prejuízo de 4 reais, ah, não, quando eu estava perdendo lá 4 reais, eu quase tive um troço, vou vender aqui, tendo prejuízo de 1,30 por papel, e esse vou vender agora, gera o que? oferta, e o nosso mercado obedece a lei da oferta e demanda, gera muita oferta, claro que não é uma pessoa só fazendo isso, que vai gerar, uma grande oferta, mas de qualquer forma ele vai ajudar, na oferta, vai ajudar a força vendedora, que faz o papel cair, aqueles que não tem memória, ou que nem tinham papel, tem o gráfico para olhar também, opa, olha lá, a última vez que o papel chegou nessa região, tomou uma paulada e caiu, tomou uma paulada e caiu, hum, maravilha, interessante, será que não vai acontecer isso de novo? vou ficar esperando, vou observar, ou então vou vender, quem sabe não cai, então o patamar que o papel se encontra gera uma desconfiança muito grande do mercado, tanto para aqueles que tinham papel, que acompanhavam o papel, porque lembram que o papel chegou a 8,50, tomou uma paulada e foi para 5,80, como para aqueles que não tinham papel, nem acompanhavam, mas estão olhando o gráfico, opa, olha só, está no mesmo patamar que estava algum tempinho atrás, e tomou uma paulada, está longe de média móvel, subiu muito, veja, tem vários motivos aqui, para a gente acreditar que o papel deve tomar uma paulada na cabeça, mas o primeiro, que lá no passado fez isso, nessa mesma região, outra coisa, subiu demais, não tem esse pensamento no mercado? Ah, subiu demais, vai cair, subiu tanto assim, daqui a pouco vai cair, tudo que sobe cai, tudo que sobe tem que descer, não é assim? E ó, subiu demais, daqui a pouco cai, então esse momento para o Magazine Luiza gera uma desconfiança tremenda, por isso está nessa região, e eu tenho, olhando um prazo maior, não só daqui, para frente, como a gente estava olhando, eu tenho passado, e no passado, a gente vê que é uma zona complicada, que o papel não assume tendência, passa para cima das médias, passa para baixo, passa para cima das duas linhas, passa para baixo, agora passou para cima, ele não consegue manter ali, um zigue-zague acima, nem zigue-zague abaixo das médias móveis. O que eu faço, numa situação dessa? Vou para um tempo gráfico maior, lembra que eu disse? A primeira coisa que eu faço, olho tendência, no caso do Magazine Luiza aqui, a de curto prazo, eu tenho uma tendência de alta, olhando daqui para lá, mas se eu olho um período maior, eu vejo que é uma região que o papel não assume tendência, claro, sair de 5,80 e buscar 10 reais, é um baita de um ganho, quase 100%, mas não está fazendo isso de uma forma interessante, eu não consigo observar esse zigue-zague bonitinho, eu não consigo entrar. O que eu faço então? Está bagunçado? Eu aumento o tempo gráfico, toda vez que você estiver analisando o tempo gráfico, não importa se é de 5 minutos, se é de 15 minutos, se é diário, se é semanal, toda vez que você estiver olhando o tempo gráfico, está bagunçado, você avança com o tempo gráfico. Se eu estou no gráfico diário, e eu não consigo observar a tendência, eu avanço, eu vou para o semanal. Opa, e o semanal? O semanal, essa bagunça fica mais clara ainda, ó, fundo aqui, topo aqui, depois fundo abaixo de média móvel, deveria ter sido na região delas, e voltado a subir, para entrar em tendência de alta, mas não, foi fundo abaixo, aí voltou até as médias móveis, opa, fundo abaixo do fundo anterior, aí agora subiu, ao invés de respeitar as médias móveis, para continuar com esse zigue-zague aqui, descendente, que o papel vinha fazendo, não, passou para cima das médias móveis, foi lá e rompeu o topo anterior, tudo bem que a semanha ainda não fechou, até o pregão de sexta, o pregão de amanhã, nós estamos usando aqui gráfico semanal, falar que essa vela rompeu o topo anterior, é precipitado ainda, porque a sua vela só vai fechar amanhã, e se amanhã o papel cai, 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 e fecha perto dos oito reais, vai ser topo na mesma altura, mas acredito que isso não deve acontecer, mas pode, se fechar assim amanhã, opa, está rompendo o topo anterior, mas, e daí que está rompendo o topo anterior, acabou de romper fundo anterior, e o papel não fez nada, voltou a subir, então veja que está bagunçado também, Magazine Luiza no gráfico semanal, vou avançar mais um, vou lá para o mensal, e no mensal? Bom, no mensal, pessoal, nós temos uma condição um pouco diferente, é um papel novo, apesar de estar sendo negociado desde 2011, então a gente não tem gráfico lá para o passado, mas esse pouco gráfico que nós temos aqui, mesmo sendo gráfico mensal, nós estamos observando um zigue-zague descendente, concordam? topo abaixo do topo anterior, fundo abaixo do fundo anterior, subiu, topo abaixo do topo anterior, caiu, opa, não fez fundo abaixo do fundo anterior, para a tendência de baixa prosseguir, os fundos tem que ser abaixo do fundo anterior, sobe, subiu, subiu, como se estivesse fazendo esse movimento, começou a cair, para continuar a tendência, esse próximo movimento de baixa tem que passar para baixo do fundo anterior, e não quis passar, mês passado uma vela muito bonita, esse mês, apesar de estarmos no dia 8, também uma vela muito bonita, só que a mudança na direção, a mudança da tendência, no gráfico mensal, só vem a partir do momento que a gente romper também, o topo anterior, não basta eu, não fazer um fundo abaixo do fundo anterior, é um primeiro e grande passo, mas o segundo e determinante passo, para a reversão da tendência, é subir mais, e romper o topo anterior, agora vai fazer isso? Não sei, é difícil, não estou falando que é difícil para esse papel, porque é um papel ruim, empresa que não vai para frente, não, é um movimento difícil, porque é um movimento de mudança na direção, e mudança é difícil, vai mudar de emprego, para você ver, vai mudar de hábito alimentar, vai mudar de casa, muda de cidade, todas as mudanças são difíceis, então, é uma mudança na direção, é uma mudança no padrão, está fazendo esse padrão aqui, o zigue-zague descendente, se o papel continua subindo e rompe esse topo anterior, nós temos uma mudança na direção, uma mudança no padrão, é difícil de acontecer, porque qualquer mudança é difícil, então, eu acho que Magazine Luiza agora, pessoal, fica complicado fazer alguma coisa, ah, mas subiu bastante, e tal, mas, e aí eu não consigo, gente, é, assim, o mercado está aí, muita gente pode olhar isso e falar assim, nossa, se eu tivesse comprado aqui, nossa, Osney, por que você não comprou aqui, nossa, se eu tivesse comprado ontem, hoje, hoje, eu estaria ganhando, não sei quanto e tal, mas o mercado não é assim, gente, depois que aconteceu, depois que foi, você olha e fala, nossa, se eu tivesse comprado aqui, nossa, se eu tivesse comprado ontem, mas durante o pregão, durante os movimentos, não é assim, não é assim, e agora, amanhã, vai subir ou vai cair? Se você pensa assim, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, faça alguma coisa hoje, então, compre aí a 8,55, eu não, não estou maluco, por que? Região de resistência no gráfico diário, e afastar de média móvel, não posso comprar aqui, ah, mas continua assumindo, vai sem mim, isso no começo é mais difícil de ser administrado, depois de uma certa experiência, vocês vão ficando mais tranquilos, de engolir, e falar, não, hoje eu não vou entrar, vou esperar, existe a possibilidade, o amigo meu entrou ontem, está rindo à toa aqui no meu ouvido, está falando que eu sou bobo e tudo mais, sem problema nenhum, deixa, não vou desrespeitar os padrões que eu utilizo para operar, tá, então, ninguém tem bola de cristal, o Osney não sabe o que vai acontecer amanhã, nem o Osney, nem ninguém, eu não sei, amanhã isso aqui pode dar porrada para cima, amanhã isso aqui pode dar porrada para baixo, como também para ficar no mesmo lugar, e, quais são as chances? Iguais para todo mundo, tanto para dar porrada para cima, como para dar porrada para baixo, como para andar de lado, simplesmente assim, se vocês estão aqui, se vocês estão fazendo nossos cursos, se vocês estão aprendendo análise técnica, com o intuito de saber o que o mercado vai fazer amanhã, vocês estão estudando a coisa errada, vocês devem estudar astrologia, sei lá, não sei como é que chama, pessoal que vidente, essas coisas todas aí, vocês tem que fazer aula com vidente, é com a mãe de Ná e tudo mais, porque análise técnica não vai falar isso para vocês, análise técnica vai oferecer para a gente um momento em que, desculpa a palavra, não gosto de utilizar, mas é o que é, apostar, é barato, claro, você tem a probabilidade a seu favor, um padrão que quando acontece, na maioria das vezes, sobe ou desce, e você entrar agora, tentar agora, fica barato, igual a Mega Sena, a Mega Sena não é R$2,00 lá, eu não sei se é R$2,00, se é R$1,50, quanto é que é, mas enfim, quando você, aposta na Mega Sena lá, é barato, se der tudo errado, e se você não ganhar lá, R$30,00 milhões da Mega Sena lá, nem sei quanto que é o prêmio, você vai perder R$2,00, vale a pena, a probabilidade, pequenininha, muito pequena, mas também se der tudo errado, que é provável que dê, você perde pouco, então eu vou tentar, a análise técnica acaba, dando essa oportunidade para a gente, tenta agora, porque se der tudo errado, meu amigo, você vai perder um pouquinho, e se der certo, você vai ganhar pelo menos, três vezes mais, essa é a nossa proposta, ok? Maravilha, pessoal, eu perdi bastante tempo, nesse estudo de caso, mais de 10 minutos, mas eu acho importante, porque, falei que ia fazer hoje, um pouquinho diferente, aí, o nosso encontro diário, eu acho importante, vocês entenderem isso, de repente, parar um pouquinho, para pensar e observar, eu falei que ia ser diferente, porque eu quero olhar, alguns papéis, que faz tempo que a gente não olha, tá? Vamos lá, vale 5, bagunçada, tudo que eu falei, para a Magazine Luiza, vale para a Vale, ela tem um viés de baixa, tá? Ela está bagunçada, mas com viés de baixa, topos descendentes, tá? E ó, fez fundo descendente aqui, e tal, mas não tem conseguido passar, para baixo dos 25, ok? Então, vamos anotar esses 25, aí, como suporte, e abaixo disso aí, aí complica, aí fica complicado, tá bom? Mas quando estivéssemos de 25, de repente você tem uma posição aí, quiser manter, bem tranquilo. Agora, abaixo disso, eu não ficaria. Vamos olhar, pessoal, faz tempo que a gente não olha também, os em Minas, ok? Gente, os em Minas, parece que, estava saindo de dentro dessa consolidação, tomou uma paulada aqui, isso em, agora, né, não faz muito tempo, foi em dezembro aí, de 2013, ano passado agora, olha, vinha respeitando muito esses 13,50, aqui em 2011, fez topo aqui, depois em 2012, fez topo aqui, depois no finalzinho de 2012, início de 2013, fez topo aqui, aí, finalzinho de 2013, início de 2014, estava conseguindo sair de dentro dessa, braveza aí, essa consolidação, né, não sei porquê, pessoal, o mercado não deixa o papel passar desses 13,50, não me pergunte porquê, porque eu não sei, e daí estava conseguindo, estava, opa, maravilha, estava chamando a nossa atenção, de repente, passou alguns dias, voltou para dentro dessa consolidação, passou para baixo de média móvel, papel morreu de novo, inclusive, tinha entrado na nossa listinha de radar e tudo mais, saiu, porque voltou para uma zona onde ele fica neutro, claro, se eu conseguir comprar o papel perto dos 6, e depois vender nos 13, é mais de 100%, mas agora ele não está nos 6, para eu pensar em comprar, e depois vender ele perto dos 13, porque ele fez isso duas vezes, veio aqui, subiu, veio aqui e subiu, se chegar perto dos 6, e sinalizar alguma coisa, a gente tenta, tá, mas aqui está no meio do caminho, então você tem um espaço grande para lá, você tem um espaço grande para cá, então fica difícil você, tentar alguma coisa aqui, porque está no meio do caminho, né, complicado, tanto faz comprar ou vender ali, né, em questão de risco ganho, então não podemos fazer nada, vamos lá, CSNA3, também é um papel que, poxa, deu uma paulada gigantesca, saiu dos 5, foi para os 14, olha que maravilha, isso no ano passado, né, movimento taço, o papel fez, aí corrigiu, não parou de cair, não parou de cair, passou para baixo de média móvel, aí já não está numa situação muito agradável, ok, gráfico diário aí, não fez novo fundo em relação a esse fundo do mês de março, isso é importante, só que também precisa fazer novos topos, né, então não fez novo fundo, beleza, um primeiro passo, assim como o Magazine Luiza, a gente estava falando lá, um primeiro passo, qual é o segundo? Romper topo anterior, para voltar a operar acima das duas linhas, para voltar a operar acima das médias móveis, para fazer zigue-zague ascendente, para de repente fazer um novo movimento assim como esse, sair lá dos 4,80, a 5 reais, buscar os 14, olha que maravilha, para fazer um movimento desse, para a gente ganhar 100%, de julho a janeiro, de julho de 2013 a janeiro de 2014, o papel precisa estar acima dessas duas linhas, ele só vai fazer isso se estiver acima dessas duas linhas, eu estou falando uma coisa lógica para vocês, tá, então por isso que a gente está guardando isso aí, não tem como, ah, mas não fez novo fundo, beleza, é um primeiro passo, o segundo é passar para cima dessas duas linhas e romper o topo anterior, aí a coisa fica mais bonita, tá bom? que mais, que mais, que mais, deixa eu dar uma olhada aqui, JBSS3, os papéis um pouquinho diferentes aí, porque de repente, ah, você não olha, tá, ele tinha um papel que eu não sou muito fã, tá, assim como o BVMF, falei ontem para vocês, JBSS3 também não sou muito fã, porque a empresa não presta, dizem aí que é do nulo, não sei das quantas, para mim pouco importa de quem é, né, o que importa é assumir tendência, veja que até nos seus momentos de zigue-zague ascendente, não respeita as médias, fundo abaixo, fundo abaixo, fundo abaixo, fundo abaixo, então não respeita o nosso método, infelizmente, aqui quando teve uma tendência um pouquinho mais aguda, um pouquinho mais forte, até respeitou, né, sentiu resistência nas médias móveis, na tendência de baixa ali, mas tem dificuldade, isso aqui não é de hoje não gente, é de muito tempo, tá, então por isso que é um papel que dificilmente vocês vão ver aqui, falando, ah, vamos ver hoje, JBSS3, que é um papel que eu gosto, olha aqui que rompimento, né, né, já não podia ter rompido aqui, não, foi lá, passou para baixo das médias, já tirou todo mundo ali, do radar de todo mundo, já tirou o papel do radar de todo mundo, porque daí perdeu o suporte, ao invés de romper resistência, depois foi lá e rompeu, enfim, é um papel meio nervoso aí, eu não gosto de montanha-russa, tá, eu não gosto de montanha-russa, prefiro papéis mais tranquilos, ok, bom pessoal, o nosso tempo se esgotou, é, eu agradeço a todos vocês pela audiência e pela participação, hoje nós não tivemos a participação da Amilto, então já estou falando aqui com vocês, há mais de trinta e tantos minutos, então minha voz já começou a ficar ruim, tá, é, hoje o Matheus não esteve presente, né, eu estive sozinho aí, então o pessoal do chat falou sozinho, mas eu avisei no início, ok, mais uma vez peço para que vocês se cadastrem, quem gostou do nosso vídeo aí, quem gosta do nosso encontro diário, depois quiser publicar no Facebook, no Twitter, ajuda bastante, cadastrando você pode assistir uma aula gratuita, e a aula sobre day trade que está no ar aqui, de graça gente, de graça, então, aproveitem, porque não vai ficar para sempre isso aqui não, é conteúdo que deveria ser pago, a gente está deixando aí, dando uma colher de chave para vocês, só se cadastraram porque eu prometi, ok, vou ficando por aqui, se tiver interesse também em algum DVD, algum pacote, manda e-mail para a gente, atendimento, arrobaequipetrader.com.br, quer parcelar em uma quantidade maior de vezes, quer pagar a vista, quer um desconto, enfim, estamos aí para negociar com vocês, tá, um abração, fique com Deus, e até amanhã no nosso encontro. E aí